Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo Hoje eu vou mostrar para você a forma de fazer vigota que eu fiz Olha aqui, está vendo como é que ela é bem maneirinha? Foi feito com chapa de zinco Aquela chapa que você faz calha, entendeu? Olha aqui, está vendo? Por que eu coloquei essa outra aqui perto, essa aqui? Porque essa aqui é de ferro, entendeu? Essa aqui a gente compra pronta Essa aqui, prontinha, custa R$ 60 E essa aqui que eu fiz, ficou por R$ 12, entendeu? Eu mesmo fiz o vídeo ensinando a fazer essas formas já está feito Provavelmente amanhã ele já está no canal É só vocês lá e ver onde eu ensino a fazer essas formas aqui Agora eu vou ensinar você a fazer a vigota Tem muita gente que tem dúvida de como fazer a vigota Aquele traço aqui, esse traço Ele está um balde de areia Um balde de brita zero E meio balde de cimento Que vai dar certinho para eu encher essas duas formas aqui Essas duas formas, eu vou encher essas duas formas Essa que eu coloquei aqui é só para você ver Para você ver a diferença E aqui, vocês estão vendo aqui Eu já passei óleo Você tem que passar óleo em todas as formas Que você for fazer vigota Principalmente essa aqui de zinco Tem que passar óleo sempre, toda vez Essa também Então a gente vai encher aqui agora Para a gente fazer a nossa vigota Ali já está tampado Está vendo? Depois a gente vai tampar aqui ó É simples para tampar A treliça já está aqui É H8 Então a gente vai encher aqui e fazer A nossa vigota aí E aí Tchau. Agora, pessoal, a gente vai acertar isso aqui. Depois que você acertar tudo, tiver tudo certinho, você coloca a treliça dentro. Tchau. Depois que você coloca a brita, não, o... Depois que você coloca o concreto que você acerta, aí você coloca a treliça. Eu vou explicar para você como funciona, quer ver? Aqui, ó. Você vai pegar a treliça e vai colocar aqui, ó. Entendeu? Aqui dentro, aqui, ó. Desse jeito aqui. Depois que você colocar aqui, você vai fazer sentido assim, ó. Vai e volta, que é para ela, é... Para ela ficar certa. É para ela compactar. Entendeu? Aí, ó. Ó. Quando você balança aqui, automaticamente, ela já iguala. Entendeu? A sua vigota fica certinha. Essa vigota aqui, ela tem... Eu estou fazendo ela com três metros, entendeu? Você pode fazer com dois e meio. Olha aqui, aqui saiu, ó. Só falta você botar um calço aqui, ó. Coloca um calço aqui agora. Espera aí. Coloca alguma coisa aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Que dá para você fazer a sua forma e fazer a sua própria vigota em casa. No próximo vídeo, né? Que já está feito. Lá tem todas as medidas, tem tudo certinho de como você fazer essa vigota. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Clique aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. E compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.